E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e eu tinha comentado que eu tinha comprado um bagulho pela internet, acho que eu fiz um vídeo aí novo aí, né, pra vocês e eu comentei que eu tinha comprado um bagulho pela internet Oh, para o hino dessa rua, olha galera, cera, nem aguento, desgraça pra esse povo, nossa, se eu tiver essa mármore sem tapar lá, mano, pra não ganhar o caso E eu comprei, eu disse que eu ia fazer um unboxing aqui pro canal pra vocês, eu tava ansioso pra trazer esse vídeo novo, eu pensei assim, não, vou esperar, né, o meu celular carregar e tal, né, pra poder gravar E o livro que eu comprei pela internet, aliás, vem dois, né, vocês podem ver aí, né, vem com o lacre, né, aí ó Eu não sei se a câmera vai focar pra vocês, mas tomara que sim, eu quero abrir com vocês aqui Peraí, deixa eu... O primeiro livro, vou mostrar pra vocês O primeiro, acho que esse daqui, peraí, pra não confundir O primeiro livro, peraí, não sei se a câmera vai focar aqui pra vocês Né, mas O livro chama Eu, Cristiane F, 13 anos, drogada e prostituída Né, prostituída O livro é esse, eu não sei se a câmera vai focar pra vocês, né, o que tá escrito E deixa eu ver aqui E vem com aviso, ó, aqui ó, vem com aviso, galera, o livro Ao incluirmos na capa deste livro, a chamada Desacom Cilhável para menores é o nosso propósito, blá, 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 jurar que não sei o que Pertence aos, só aos pais, pelo real conhecimento dos seus Filhos e pelo que entendam melhor, servir a sua informação do não sei o que A leitura, eu, Cristiane F, drogada e prostituída Deve ou não ser Facultada aos menores Cuja guarda, blá, blá, não sei o que Mas tá aqui, galera Quem quiser ler O aviso do livro Né, vem com aviso Então o livro é pesado Pra vocês Pra vocês dizer que não é mentira Vem com aviso Quem quiser pausar o vídeo aí pra ler Fica à vontade Né, e o livro tá velho, né Porque é antigo Eu não sei se a câmera vai focar aqui pra vocês Mas o aviso tá aí, ó Quem quiser pausar o vídeo pra ler Fica à vontade É assim também é pra focar, né E também tem isso E eu quero abrir o livro com vocês aqui, né Pra ver o que tem nele E eu quero mostrar pra vocês o livro Né Tem muitas coisas Tem muito, também quantas páginas, né Pra poder conferir, né, galera Deixa eu dar uma conferida aqui 321 páginas É pra depois as pessoas não falarem que eu tô mentindo Não sei se vai focar Mas tá aí, ó Não sei se essa câmera vai focar 321 páginas Acho que é isso, né 321 E o livro tem bastante coisa, galera Tem muita coisa, né Tem muitas páginas O livro é isso O primeiro O segundo livro Eu quero mostrar pra vocês O segundo, ele é pequeno Ele também vem com Também vem com outro aviso Um alerta para pais e filhos 90 semanas É 90 semanas na lista Dos mais vendidos Eu, Cristiane F, não sei o que Um dos depoimentos mais chocantes dos últimos tempos da história As confissões da atriz Cristiane F, filha dos, não sei o que Dos pais separados Que procura uma compensão para um cotidiano vazio e frustrante Blá, blá, blá Ter um grupo de jovens E aí começa a sua, não sei o que As drogas Aos 13 anos Cristiane já é uma veterana nesse submundo Procaína, heroína, prostituição Para conseguir sustentar o vício E tá aí Quem quiser ler Pausar o vídeo aí Para ler Fica à vontade aí E vamos para o livro, né E o livro tem Bastante coisa Vocês podem ver Deixa eu ver aqui quantas páginas Né, galera Três É Duzentas e cinquenta e quatro páginas Peraí Deixa eu ver se a câmera vai focar É, tá meio ruim para focar a câmera Porque o livro é antigo Mas, mas é isso galera O vídeo que eu queria gravar para vocês Mostrando o livro Que é esse aqui O da capa Para vocês poderem ver E a Cristiane F É essa atriz aqui De cinema De Hollywood Que infelizmente Teve um final trágico Mas ela está viva Até nos dias de hoje Mas as drogas Infelizmente acabaram com ela E é isso aí Eu queria encerrar o vídeo por aqui Quem curtiu o vídeo aí Já põe aquele gostei Aquele comentário O like e tal Vocês entenderam E tamo junto aí E aí